Porque eu fui o primeiro e já passou tanto janeiro, mas se todos gostam eu vou voltar. Olá meus amados amigos do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canalístico espírita. Eu comecei com essa música do Raul para agradecer a vocês, tantos bons comentários dizendo que vocês estão gostando dessa playlist de psicografias, dessa análise e estudo sobre as psicografias e quanto isso pode nos fazer bem, esse intercâmbio com o mundo espiritual. Então, para a frase do Raul no começo, vocês estão gostando? Eu vou continuar, eu vou fazer esse trabalho para que a gente de uma maneira ou outra estude, esteja aprendendo e quão melhor é aprender de uma maneira que nos atrai, de uma maneira interessante, emotiva, descontraída, divertida, porque psicografia tem de tudo, psicografia é a vida real, são os nossos familiares, somos nós mesmos, trazendo mensagens no mundo espiritual, provando que a doutrina espírita está certa e tem razão. E hoje prepara o teu coração, prepara esse coração, por quê? Porque além do que essa psicografia é bonita, emocionante, é de uma católica, uma mulher estudiosa, católica, trabalhadora da igreja católica, ao lado de seu marido, Carlos Marar, que é particularmente um grande amigo. Essa psicografia que eu estava presente me tocou profundamente, vocês vão ver, vou passar o vídeo daqui a pouco, todos estão ali muito emocionados, o aplauso quando diz o nome da Deise, que é a esposa que desencarnou e trouxe a psicografia para o Marar, mostra o quanto o Marar estava interagindo, o quanto o Marar estava conectado e o quanto nós ficamos felizes quando ele recebe essa psicografia. E eu chamo a atenção para um detalhe, a Deise era católica, trabalhava ao lado do seu esposo na igreja católica, era uma católica praticante, o que é pouco comum, muitos diziam, eu sou católico e não praticante, mas a Deise não, a Deise e o Marar trabalhavam e praticavam a sua doutrina católica com todo amor, com todo afinco. Então ela não tinha o conhecimento ou não estudava a doutrina espírita, mas quando ela desencarna e traz algumas informações, parece que a Deise está lendo as respostas do livro dos Espíritos. Parece que ela está lá no mundo espiritual, lendo algumas coisas do livro dos Espíritos, o pilar da doutrina espírita, trazendo para a gente informações importantes que confirmam, na prática, o que a teoria da doutrina espírita nos diz. Confirma para a gente a verdade, a possibilidade do reencontro no mundo espiritual e da preocupação e do amor e da preocupação que fica com aqueles que se vão para os que amam e que ficam aqui na Terra. E a prova, isso que a Deise fala é muito bonito, vocês vão ver já, o amor supera a morte. Nenhum espinho é mais forte que o amor que ela sente pelo seu marido, pelos seus filhos e isso acontece com todos nós. Então pessoal, vamos assistir essa psicografia, daqui a pouco a gente conversa e vamos ver o que ela tem a dizer, tá bom? É maravilhoso, se prepara, eu estou feliz de poder dizer isso para vocês. Vamos lá! Deise Maria Rensi Sabino Marar. Olha lá pessoal, olha a emoção que deu em todos nós. Estava aqui filmando. Esse abraço da Letícia é demais, cara. A Letícia é uma missionária, meu. Ela faz parte desse trabalho da equipe espiritual ao lado do Orlando. Tem que ser ela sim para virar as folhas, tem que ser ela para estar ao lado do Orlando. Porque ela conta demais. As pessoas comentam, olha como ela acompanha, como ela sustenta ali a emoção e a psicografia. É muito bonito isso. Olha lá, as pessoas emocionadas, pessoal. Olha lá, ó. Olha a Ditinha Calixto ali, a Jéssica Valereto está aqui, o Maurinho está ali atrás, o Renato está emocionado. Todos nós muito emocionados. Foi muito profundo esse dia. Estou atendendo o meu amor, companheiro e amigo. O pedido do seu coração que me solicita a presença. Desejo apaziguar o seu coração que parece um barco que perdeu a bússola. Só um detalhe, pessoal. Desculpa interromper. Repare nas reações que o Marar vai tendo conforme a leitura vai acontecendo. Repare quanto o Marar se emociona quando ela cita um nome, quando ela cita uma circunstância que ela estava vivendo quando houve o processo do desencarno, o que aconteceu com ela, que é a confirmação que todos nós precisamos quando está tendo uma psicografia, tá bom? E assim, ali no fundo, aquela menina de listrado ali, a Camila, que não nesse dia, mas recebeu uma psicografia da sua filha Manuela, que também está aqui no YouTube, já fiz um vídeo lendo a psicografia dela, que foi em Jaú. Olha que maravilha. O que demonstra a persistência. Se você quer uma psicografia, vai atrás. E não recebeu na primeira, receberá na segunda. E se não receber, passa a vida inteira buscando isso, mas não desiste. Não vou interromper mais, desculpa. É a vontade de falar para vocês. Vamos continuar. Perdeu a rota do caminho. Não iria deixar você na mão. E então, com a graça do bom Deus, fui autorizada a deixar o meu coração estampado nestas folhas, como se eu estivesse reconstruindo os meus próprios sentimentos. No dia em que fiz o grande trampolim para o outro lado da margem, creia, não estava sentindo qualquer nota em meu corpo e na área neurológica que pudesse me chamar atenção e assim buscar providências. Estava em estado de meditação, quando só percebi uma sensação de desmaio, sensação de perda total de sentido. Era um rompimento nas estruturas cerebrais, me expulsando do corpo. Era uma ordem superior que dizia que eu estava batendo o cartão para a saída do trabalho do plano físico. Já sei que eu passei por um AVC e tudo isso, como soube, foi o meu pai Antônio, que me recebeu aqui com os olhos como que sorrindo para mim. Soube que fiquei por um tempo em sono, despertei com o apoio de meu pai Antônio, por isso peço que seu coração se acerene e se sustente em minha memória com toda a intensidade que vivemos. Tudo é tão cedo e novo para nós, recente, mas sei que nossos filhos, Gabriel e Amanda, serão-lhe apoio no restante da caminhada. Tenho ido te ver nas noites mal dormidas e vejo afrouxar suas forças interiores. Não, não desista, não desista da caminhada, você tem muito pela frente e tudo vai se acalmar e vamos juntos caminhar. Porque não veja que seu caminho, meu amor, agora seja palmilhado apenas com suas pernas, com seus pés. Eu estarei lado a lado com você como assim sempre foi. Acalme-se, eu estarei lhe mostrando que estou ao seu lado e que nossos planos precisam prosseguir. Sou eternamente grato ao seu coração. Me vi todos esses anos em aulas de aprendizados com você que é o meu grande sentido de viver. E o nosso amor é muito maior que esta dor. Nosso amor é muito maior com esta dor que quer tomar conta de nosso peito. Não esqueça, não esqueçamos disso. Nosso amor é mais forte que todos os espinhos da vida. Beije com carinho nossos filhos e estou bem assistido pelo meu pai Antônio. Creio com meus botões que restabelecer caminhos sempre é possível. Não damos formas novas para objetos que estavam desfigurados. Somos dois corações que precisam ser reconstruídos com a aceitação de uma ordem superior que não me tirou de seu caminho. Vamos juntos modelar nossos caminhos? Não foi o que sempre combinamos de que o nosso amor tudo venceria? Conto com sua força junto de nossos filhos. Fique por aí. Fique com os pés firmes. Não vim antes do tempo. Deus não erra. Não erra jamais com seus filhos. Com o meu amor de sempre e a admiração que sempre nutri pelos valores morais. Sou sua para toda a eternidade. Como de várias formas eu pude lhe dizer. Deise Maria Rensi Sabino Marar. Chora o sentido do Marar, cara. Chora o sentido. Que alegria, que tristeza, tudo junto. É muito forte, pessoal. Muito forte isso. Um homem, ministro da Eucaristia, tendo um contato com o mundo espiritual de alguém que o amava muito e o ama muito. Essa é a assinatura dela, ó. Eu vou mostrar para a câmera. O santinho que o Marar segurou muito tempo, o tempo todo na fila. E essa é a assinatura dela. É parecido, o Marar diz. Não é idêntica. Mas, pessoal, a pessoa que fez a mecânica não é simples assim. Mas é o modo como ela fazia, por extenso, o jeito que ela escreveu o nome, o formato do A. É muito forte, cara. Quem não está ligado nisso, é uma pena abrir mão de uma coisa tão valiosa, tão espetacular, tão linda. Obrigado. Obrigado. Vai acabar. Bom, pessoal, vocês viram aí que psicografia é mais linda, que coisa mais incrível a possibilidade dessa comunicação. E eu quero chamar a atenção aqui para a leitura da psicografia da Deise. Eu mostrava, eu entrava algumas vezes ali para mostrar para vocês alguns detalhes das reações que o Marar tinha, que é quando ela falava o nome, uma circunstância e alguns combinados entre eles. Isso mostra demais a veracidade da psicografia, o trabalho sério do Orlando e da Letícia, que fazem esse trabalho tão magnífico, sem receber um centavo, se dispondo a fins de semana inteiros de dedicação. Olha só, pessoal, é importante dizer. A Deise, ou qualquer pessoa que vai trazer uma psicografia, ela mantém o estilo dela. Vocês vão perceber em outras psicografias que já estão no YouTube, ou que eu vou colocando, que cada pessoa que traz, ela tem um jeito de falar, se ela é mais séria, mais introvertida, mais extrovertida, mais brincalhona. Tem a psicografia daquele rapaz de Jaú, um sambista, que era todo brincalhão. Ele brinca com a esposa, ele brinca com a filha, todo mundo se diverte da psicografia. E a esposa e a filha, a Detinha e a Maria Antonieta, confirmam que ele era assim. Você pode perceber que quando ele fala que ia fazer um patuquinho, a Maria Antonieta já faz na mão assim. Ou seja, ele fazia isso. Então, se esse detalhe, pessoal, não prova ou não comprova que era ele que estava ali, então a gente não quer acreditar. Mas eu quero chamar a atenção na psicografia da Deise o seguinte. A Deise, ela tinha o hábito de escrever. Ela escrevia diários, que diariamente, então, ela colocava textos, contava como foi o dia. Isso dá o hábito dela de ser muito natural para ela a escrita. E não é coincidência que nesse dia de psicografias, a psicografia ou a carta da Deise foi a mais extensa, a mais longa. É claro que há outras psicografias mais longas, mas não estamos competindo nada aqui. Estou dizendo só que é uma confirmação do hábito dela fazer com mais liberdade e mais fluidez. E um estilo poético de falar. Observa para você ver quanto é poético algumas frases. Nós vamos ver já aqui o jeito que ela fala do desencarne. É muito bacana e muito interessante. E se fosse um estilo muito diferente, se fosse uma fraude, isso não se confirmaria. Ou não dá para ser tão coincidente ou tão verdadeiro em tantos aspectos assim, tá bom? Porque se dizer só o nome dos filhos, o nome dos filhos... Ah, isso eu posso até ouvir e pegar. E não se foi pegar a informação. A única coisa é o nome do desencarnado e a data do desencarne que ele fez. Eu tenho um podcast que eu fiz com o Marar. Já faz três anos que ela desencarnou por esses dias. E eu fiz uma psicografia que alguns meses após o desencarne dela, ou assim que o Marar recebeu a psicografia. E ele vem, nós conversamos por bastante tempo. Assistam, pessoal. Assistam, é muito importante. Eu acho até que eu vou pôr algum lugar aqui em cima, se vocês quiserem assistir, para você ver quanto é confirmado. Ele vai contar muitas histórias. É muito bonito. Eu acho que quem tiver afim de ouvir isso vai ser legal demais. Mas vamos nessa, para a gente não demorar muito. Vamos dar uma analisada na psicografia da Deise aqui. Ela começa dizendo assim, ó. O Marar confirmou para mim, eu falei com ele hoje pelo telefone, relemos essa carta. E ele confirma, Tato, tudo que está lá, ou tudo que você já percebeu e falou, é a pura verdade. É 100% a Deise. Nesse dia, eu pedia, eu pedia, eu implorava para ela vir me trazer uma psicografia, eu queria muito que ela falasse comigo, eu estava desnorteado, eu precisava dessa situação, eu solicitei, eu queria demais, eu rezava para Jesus, para Deus, para o anjo da guarda, para ela, eu pedia, eu pedia. Olha como é, venho atender o meu amor, o meu amigo, o pedido do seu coração que me solicita a presença. Ou seja, ela já vem de cara dizendo, ó, eu estou aqui porque você está me pedindo. Eu vim aqui para te acalmar, meu amor, eu vim aqui por esse motivo. Maravilha. Se o Marar estivesse lá, mais porque, como na música Romaria, ele fala, como eu não sei rezar, eu vim aqui só mostrar o meu olhar. Vem ali, meio como Barrabás, ali meio de longe, olhando Jesus, mas não acreditando muito bem. Me refiro ao filme do Anthony Quinn, se vocês não assistiram Barrabás, é lindo. Aqui não, o Marar não estava nesse sentimento, o Marar estava ali querendo, cara, em prece, pedindo, o tanto que esses aplausos demonstram, o tanto que ele demonstrou para as pessoas da filha e para todos nós ali, o desejo que ele estava em receber uma carta da sua esposa. Então ela chega de cara confirmando, estou aqui para atender o pedido do meu amigo, do meu amor, que o seu coração me solicita a presença. Olha, ela fala mais uma vez isso. Desejo apaziguar o seu coração, que parece um barco que perdeu a bússola, perdeu a rota do caminho. Bonito ela fazer isso, ela faz uma metáfora, uma comparação, se o seu coração está desnorteado, é um barco, está flutuando, está com motor, mas não sabe para onde vai. Está sem norte. Que bonito ela falar. Isso representa uma coisa importante. Quando nós estamos na vida, pessoal, nós somos como se fosse um astro, uma estrela, um planeta. E as pessoas que estão próximas a gente, com o amor que nós sentimos por ela, tem um peso gravitacional. Entre aspas, vamos imaginar uma metáfora. E esse peso gravitacional é o que faz orbitarmos e vivemos nossas vidas de acordo com o que eles também são. Então, por exemplo, o Sol, a Terra, a Lua exercem pesos gravitacionais e estão equilibrados num círculo, numa translação rotacional, respeitando pela lei da gravidade. Se de repente tirarmos a Lua, de repente tirarmos Júpiter, tirarmos o Sol, então, tirarmos um dos sistemas solares, um dos planetas, todo o sistema gravitacional vai perder a sua órbita. E ele vai ter que se reorganizar, ele vai ter que se reencontrar. Então, se Deus, um exemplo, o Einstein até supunha essas teorias, tirasse o Sol nesse exato momento, a Terra, depois de um certo tempo, que é a gravidade que é uma onda que vem no espaço, ela demora ali oito minutos, o tempo da velocidade da luz, e ela perde a órbita, ela fica ali meio desgovernada, mas ela vai, vamos supondo que ela continue, encontrar um novo equilíbrio gravitacional e continua o seu trajeto. É isso que a Ney está dizendo. Com a saída da Deise e da vida do Marar, um ponto gravitacional muito forte, o amor entre eles, muito grande, foi tirado um pouco do convívio. Ela vai dizer que ninguém perde ninguém, ela não saiu do caminho do Marar, foi lindo. Mas o Marar agora está meio sem rumo, é natural acontecer, mas nós vamos nos reencontrar. E ela pede isso a ele. Portanto, todos vocês que não receberam psicografia, vale o pedido da Deise, que alguém que ama para alguém que ama, esse pedido, encontra o rumo outra vez, encontra apoio nos que estão aí, que orbitam com você, nossos filhos, nossa família, os amigos, eles vão te reorganizar e te ajudar a você encontrar o teu caminho outra vez, e seguir rumo ao futuro, rumo ao progresso, rumo à ordem que Deus deu. Se ele levou um e não levou o outro, tem motivos para isso, aquele que ficou vai ficar com toda a força de vontade para fazer o melhor que pode. Olha o que ela diz ainda. Não iria deixar você na mão, sou só parceira, olha que coisa bonita. E então, essa foi muito boa. Com a graça de Deus, fui autorizada. É isso mesmo, Deise, isso se confirma a uma ordem, pessoal. Não é um oba-oba, não vem aqui, não fura fila, não tem dessa. É uma ordem, eu fui autorizada. Tem gente que não foi autorizado. Por muitos motivos, não se traz uma psicografia e não dá para enumerar. Pode ser um que eu desconfie de uma coisa e errei, então não vou chegar a nenhuma conclusão. Mas a Deise fala, fui autorizada, o que significa que muitas pessoas, então, não são autorizadas a trazer naquele momento, naquele encontro, naquele grupo. Mas não significa que não poderão trazer mais tarde, como já mencionei. A Manu, filha da Camila, essa moça que está ali de listrado, ali na frente, na primeira fila, receberam uma psicografia e ela se confirmar isso mais tarde. Porém, então, ela diz, eu fui autorizada a deixar o meu coração, olha que poético, a deixar o meu coração estampado nessas folhas, como se eu estivesse reconstruindo os meus próprios sentimentos. Uau, cara! Não é de uma pessoa que escreve pouco. Não é de uma pessoa que não tem hábito de escrever. O que se confirma com a Deise? Deixar o meu coração estampado nessas folhas, como se eu estivesse reconstruindo os meus próprios sentimentos. Pessoal, isso vem pronto. A Deise escreve a carta primeiro e vem ali só passar para o médium. Ela não fica assim, agora deixa eu ver. Não, é uma atrás da outra. O médium, quando muito para de escrever, talvez uma recuperação ali, uma reconexão, mas logo continua. O Orlando que pode dizer isso, eu não sei, porque às vezes para ali alguns segundos, mas com certeza essa escrita é preparada. Então, a Deise vem e diz essa coisa bonita e poética. Olha outra coisa poética. No dia em que fiz o grande trampolim para o outro lado da margem, ela podia falar, no dia que eu morri, no dia em que eu desencarnei, ou no dia em que eu passei mal e ouvi o óbito. Não, ela prefere. Fiz o grande trampolim para o outro lado da margem. Creia, não estava sentindo qualquer nota em meu corpo ou na área neurológica que pudesse me chamar a atenção e assim buscar providências. Ela diz, eu não estava escondendo nada de você, meu amor. Eu não sabia que eu teria um AVC, porque ela teve um AVC hemorrágico. Eu não estava sabendo o que estava acontecendo comigo. Então, se tivesse, procuraríamos juntos a resposta. Não sei, quem sabe uma hora estava questionando, será que ela estava sabendo e me escondeu alguma coisa? Será que ela estava querendo poupar a família? Ela chega e esclarece, não estava sabendo de nada. Mais uma coisa que é um risco muito grande para o médium chutar e falar, não, mas a gente tinha feito um tratamento, tinha feito um exame, estava atrás de alguma coisa que ela estava sentindo. Seria um erro crasso aqui. E se tivesse um erro crasso aqui, eu apontaria ou nem faria essa defesa dessa psicografia ou falaria para vocês, pessoal, tem psicografia aí que não dá para responder, não dá para confiar. Mas as que eu trago para vocês, eu analiso de coração, eu me dedico para provar que existe verdade demais atrás disso. Então ela diz que ela teve um AVC hemorrágico e o Marar realmente não tinha essa informação, ninguém na família sabia. Como que ela conta que ela saiu um dia de manhã para fazer yoga e ela estava, ela vai falar ali, eu até voltei para apontar isso para vocês, que ele fala, eu estava em estado de meditação. Olha que bacana! E você nota que o Marar confirma que ele se emociona. Por quê? Porque é verdade, ela estava na aula de yoga quando ela teve o AVC. E ela diz, e o Marar aqui comenta uma coisa que eu chamo atenção de todos. Ele fala, poxa, todos os dias ela me abençoava, ele fala isso no podcast, e ia para o trabalho, ia fazer as coisinhas dela e eu também. Nesse dia eu tive que sair meio que às pressas para atender a minha mãe, diz o Marar, esse senhor que recebeu a psicografia, Carlos Marar, meu amigão. E eu não pude receber essa benção da minha esposa, da Deise. E isso me machuca muito. Pessoal, nós temos um hábito ruim de nos torturar ainda mais, de fazer assim, justo naquele dia, não, não faça isso, ninguém, nem o Marar, nem ninguém. E o Marar está reconstruído, pessoal, ele está um homem forte, um homem confiante em Deus. Deus se aproximou mais dele, não está brigado com ninguém, não. Ele é um exemplo para mim de fé, cara, de fé, de um ministro da Eucaristia católico maravilhoso que está trabalhando e que, bom, eu não vou falar por ele, ele que fala por ele mesmo. Mas eu percebo uma reconstrução ali, o quanto que o peso de uma psicografia pode colocar um ser humano outra vez em órbita, outra vez confiante, outra vez com a fé. Então, eu diria, às vezes a gente fala, puxa, nesse dia aconteceu, eu não pude me despedir. Não faz isso. A vida inteira vocês foram companheiros. Ela deixa claro que o Marar é o companheiro dela, o amor da vida dela, o amigo dela. E ela, então, nesse dia, não imaginava. É muito mais sensato você fazer como a Deise e como o Marar. Tem uma vida de 30 anos de amor recíproco, de dedicação. E no último dia que aconteceu, não tem nenhum problema. É muito mais forte do que passar uma vida inteira de brigas e lá fazer umas pazes falsas no dia que a pessoa está no leito de morte e aí ela morre à noite e você falou com ela que fez as pazes à tarde. É, mas e se ela voltasse para o dia a dia? Se ia conviver com o bem ou ela? Realmente iam se perdoar? Ou foi meio que forçado? Ou como um pai que fala assim para um filho, Ó, faz as pazes para o seu irmão aí, cumprimento. Não, se não fizer, os dois não jogam videogame. Ou não vão naquela viagem. Ou não faz o que vocês querem muito fazer. Ah, então tá bom. E dá um abraço meio contrariado. Ah, você acha que os caras estão com vontade de fazer as pazes? Então, meu amado, Marar e todos, não se punam não. Vocês são maravilhosos, um casal exemplo para todos nós aqui. 30 anos de amor puro e sincero. Não tem nenhum problema. Ela pode te abençoar hoje e todos os dias que ela quiser, de onde ela estiver. E para dar uma bênção, você não precisa tocar na pessoa. Basta você desejar. Uma mãe pode abençoar um filho que está fazendo intercâmbio. Um pai pode abençoar uma filha que está na escola, na universidade. Podemos abençoar. Jesus pode me abençoar sem estar aqui do meu lado. E eu peço a bênção de Deus, a bênção dele, toda noite. A bênção do meu anjo da guarda, dos meus pais, mesmo que não moram mais comigo. Não torturem-se com criações da nossa mente, da nossa mente esperta e tagarela, que é capaz de nos torturar, com opiniões e balbucear de obsessores que só querem nos apoquentar. Nada disso. Então, não é verdadeira essa situação. Então ela diz, estava em estado de meditação. Ela estava no yoga. Olha que bonito. Quando só percebi uma sensação de desmaio, sensação e perda total dos sentidos. Era um rompimento nas estruturas cerebrais, me expulsando do corpo. Agora a Deise começa a ler o livro dos espíritos para a gente lá nesse dia da psicografia. Por quê? Vamos lá. Ela fala. Eu fui expulsa do corpo. Como que é, na questão 155, Kardec perguntou, como se opera a separação da alma e do corpo? Ele fala, rotos, ou seja, desfeitos os laços que a retinham, ela se desprende. A Deise fala, fui expulsa do meu corpo. Os laços que mantinham o meu corpo unido ao meu perispírito, o meu espírito, foi desfeito e eu fui expulsa. Eu saí. Não a Deise sai e o corpo morre. O corpo morre e a Deise sai, Deise ou todos os espíritos encarnados como nós. Morre primeiro o corpo físico, depois o espírito se liberta. Não é uma decisão do espírito. Não quero mais viver, eu vou embora e o corpo então para de funcionar. Não, não. O corpo morre e o espírito sai depois. Aqui ele fala, comentário de Allan Kardec. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. Então o espírito está preso, ele não sai por conta própria. Ele está preso. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro envoltório. Que do corpo se separa, que envoltório? O perispírito, o corpo espiritual, que do corpo se separa quando cessa no corpo a vida orgânica. Tá bem? Em outras partes ele fala também essa mesma situação. Então o corpo morre e o espírito é expulso. Vamos ler a Deise de novo. Era um rompimento nas estruturas cerebrais, me expulsando do corpo. Ela já percebeu, ela já entendeu como que está acontecendo, o que houve com ela. E ela tem só uma sensação de desmaio. Ela nem percebe o que aconteceu. Não dói pra morrer. A Leanne Kardec fala assim, ela continua aliás. Era uma ordem superior que dizia que eu estava batendo o cartão para a saída do trabalho do plano físico. Mais uma vez, um estilo maravilhoso de falar, poético. Daqui ela estava na hora de ir embora. Batendo o cartão. Acabou. Acabou o meu tempo aqui. Ordem superior. Quem que é capaz de fazer um decreto, de inventar, que não vai embora? Que jeito, pessoal? É lutar contra o nascer do sol. É lutar contra o pôr do sol. É lutar contra o vento, contra a chuva. É uma luta que não se vence. E não tem por que vencer, porque é uma luta a nosso favor. A morte não é um castigo. A morte é uma passagem criativa, amorosa, sábia de Deus. Que é o jeito de a gente voltar pra casa. Quem que quer viver aqui pra sempre? Um lugar que sofremos tanto, temos tanta dor. Um lugar onde aprendemos tanto, onde somos tão felizes. Mas que depois de feito o estágio, devolvemos o uniforme pra terra. E vamos continuar em nossa casa, com nossa família. E vamos nos reencontrar com todos os amados. Com a Daisy, inclusive. Já pedi ao Marar que me apresente a Daisy. Se o Marar desencarnar na minha frente, ele vai estar lá com ela. Quando eu desencarnar, eu estarei com ela. Se eu desencarnar na frente dele, eu posso encontrar com a Daisy. E depois ele me apresenta a ela, que eu já estarei conhecendo. Mas, ó, então essa é a Daisy. Nós nos reencontraremos, pessoal. Essa notícia pra mim é deliciosamente boa de ouvir. Então, ela diz, ó. Já sei que eu passei por um AVC. E tudo isso? Como eu soube? É muito bacana. Antes dela responder como que ela sabe. Vocês já ouviram, mas vamos ler aqui, ó. 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo, muitas vezes, sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Agora eu sei que passei por um AVC, diz a Daisy. E por isso, como soube? Já já vai responder. Meu Deus, a Daisy tá lendo o livro dos espíritos. Ela tá mostrando na prática que eles têm razão na teoria. A alma nenhuma parte toma nisso. A Daisy não toma parte nenhuma. O corpo dela passou mal. Ela teve um AVC hemorrágico. Desencarna. Vai pro mundo espiritual. E lá no mundo espiritual. O pai dela informa. Vocês já ouviram. Não precisa ficar fazendo tanto suspense. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Ou seja, ele tava ali que exilado, preso ao corpo. E agora ela vai. Então, e vai embora. A Daisy então comentou. Foi o meu pai Antônio. Só pra pegar mais o sentido. Já sei que eu passei por um AVC. E tudo isso, como soube? Foi o meu pai Antônio. E que ele me recebeu aqui. Com os olhos, como que sorrindo para mim. Como a Daisy escreve bonito, né? Como ela cria a descrição da imagem. Imagina a Daisy acordando no mundo espiritual. Numa cama gostosa, confortável. Rodeada de pessoas amorosas. E o papai dela. Que gostoso. Que segurança. E ele, como que sorrindo com os olhos para ela. E aquele negócio, né, pessoal? A morte. Ai, que tristeza. Tristeza no ponto de vista de quem? Dos que ficaram na Terra e estão um pouco desinformados. Desconfiados. Ah, então vai dizer que não fica triste quando morre. Claro. A saudade. Você fica... A saudade tem um saborzinho de melancolia. De uma coisa que você não estava podendo fazer mais. E que você fazia. De alguém que você não está vendo mais. E que via com tanta frequência. Mas o que eu quero dizer. A alegria também de entender que o outro lado lá está em festa. O pai da Daisy, o seu Antônio, estava feliz. Com os olhos como que sorrindo para ela. E a Daisy vem. Como todos que trazem psicografia, parece que vem para cá. E estão... Eles que estão nos consolando, meu. É sempre assim. Parece que nós, os desesperados. E eles, os próprios desencarnados. Você está sofrendo por minha causa? Por que você está sofrendo por minha causa? Eu estou tão bem. Estou aqui com uma família. Fica bem, cara. É estranho, não é, pessoal? Você está chorando, lamentando, com pena. Tadinho da minha esposa. Tadinho do meu filho. E eu digo com respeito isso. Só que vem o seu filho, sua esposa, essa pessoa. Que eu digo com respeito. E fala. Mas você não sofre, não. Por quê? Está tudo tão bom aqui. Eu estou aqui com a vovó. Estou aqui com o vovô. Estou aqui com o meu pai. Estou aqui com o meu irmão. Aqui tem coisas maravilhosas. Fica bem, meu amor. Estranho. Não é meio contraditório? Nós sofrermos para alguém que não está sofrendo? Que está feliz? Que está bem? Não sei. Acho que é. E consigo não sofrer? Também não. Todo time de vocês. Sou um legítimo habitante de prova e expiação, pessoal. Alguém só que está tentando se esforçar para convencer aos outros que também quero me convencer. Ela diz. Soube que fiquei por um tempo em sono. Despertei com o apoio de meu pai Antônio. Ou seja, ela ficou um tempo dormindo sem nem saber. Soube que fiquei dormindo um tempo. E fiquei em sono. Por quê? Uma legítima católica ouviu do seu instrutor, do padre, da sua teoria, da sua doutrina católica que você ficaria dormindo. E isso é muito comum. Aquilo que você acredita que vai acontecer, que você está determinado, acontece. Mas não é o que é determinante principal. E sim a moral que você teve. O amor que você teve. A David tem um sono super tranquilo. Mas nos mensageiros, mostra que muitos que desencarnaram e estão nesse sono, estão em pesadelos muito ruins. Por quê? Porque eram pessoas muito más aqui. Pessoas muito perturbadas e perturbadoras. Pessoas que não estavam equilibradas emocionalmente. E então, ela disse, eu soube que eu estava indo dormindo. E quando acordei, meu pai estava aqui comigo com os olhos sorrindo para mim. Olha que coisa gostosa. Olha como o merecimento da bondade, do bem, vale a pena, pessoal. Eu peço a vocês, confiem, sejam bons. Sejam bons para as pessoas. Sejam bons para os filhos, para os pais, para vocês mesmos. Confiem, não se entreguem. A nossa vida é recompensada segundo nossas obras. Eu acredito muito nisso. Por isso, me insisto em dedicar tanto tempo em estudar, em fazer palestra, em confiar, em passar isso para o Henrique, em passar para as pessoas que estão próximas e querem ouvir. Mas olha essa questão, 160, do Livro dos Espíritos, que a Deise está lendo para a gente. O Espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele. A Deise falou que encontrou com o pai dela. Ele pergunta se imediatamente já se encontra. A resposta é sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos Espíritos e os ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Será que a Deise tem o Livro dos Espíritos lá? Ou ela está contando o que ela viu, o que ela presenciou e que me dá que eu posso confiar na doutrina espírita, eu posso confiar na verdade de Deus. Aí ela diz, Por isso peço que o seu coração se acerene e que sustente em minha memória com toda a intensidade que fizermos. Essa parte que me mostra uns termos muito católicos de falar, muito bonitos e profundos por sinal. Associar o uso da palavra memória ao contexto católico tem um significado muito profundo aqui relacionado à lembrança, mas também a perpetuação do sacrifício e da presença do Cristo na vida dos fiéis. Isso para um católico, para alguém que tinha o hábito da igreja católica, que participava da oficina de orações, de uma pessoa que era envolvida, é muito lógico colocar isso na carta dela. Então, no contexto da psicografia, a Deise menciona a palavra memória e ela está pedindo para ser lembrada com amor e intensidade, como Jesus fez para os seus discípulos nesse momento, na despedida dele. Essa carta pode representar ali para a Deise, então, a despedida que o Marar falou que ele não teve e ela vem confirmando isso, ela vem trazendo essa informação e dizendo tenha isso em minha memória, tenha a intensidade do amor que vivemos na memória, como Cristo falava, vocês da igreja católica que estão ouvindo e católicos são muito bem-vindos, é muito importante isso, é muito bonito essa afirmação dos católicos quando essa celebração do nosso Cristo na Santa Ceia. Então, quando a Deise usa a palavra memória, eu acho que ela está se referindo a ser lembrada pelos familiares com muito amor e intensidade e com o conceito católico de manter viva a lembrança dos entes queridos, especialmente por meio da fé. Para mim, é uma confirmação muito profunda, muito verdadeira de quem conhece a doutrina católica, respeita e ama a posição que trabalhou aqui na Terra como uma menina religiosa que eu moro a Deise. A palavra memória se refere à recordação espiritual e à celebração da vida de Cristo, especialmente na Eucaristia. E no Espiritismo, a memória se relaciona com a permanência do vínculo emocional e espiritual com os que partiram. Muito bonito, muito bacana ouvir essa proximidade, essa irmandade entre as nossas religiões católica e espírita. E a Deise continua, tudo é tão cedo e novo para nós, recente, mas sei que nossos filhos Gabriel e Amanda, claro que é importante que ela diga os nomes aqui, serão-lhes apoio no restante da caminhada. Eu perguntei para o Marar, perguntei na frente dele, na frente de muitas pessoas que assistiram o podcast, e falou, Marar, você passou essas informações por Lando? Ele respondeu assim, não, nada, não passei nada, não falei para ninguém. Poxa vida, pessoal, então saber nome de filho, saber todas as circunstâncias, o estilo da Deise, essas frases e algumas coisas que o Marar confirma que eles combinaram no mundo espiritual, para mim é maravilhoso, viu? Então, aqui nessa mensagem desse parágrafo da Deise, ela fala, tudo é tão novo para nós, recente, mas sei que nossos filhos Gabriel e Amanda serão apoio no restante da caminhada, ou que seja, pessoal, se apegue às pessoas que estão aqui na terra com você, se une à sua família, o valor, estão nas pessoas, estão nas coisas, você fartura, não é ter uma mesa cheia de alimento e você sozinho sem ter com quem comemorar, fartura, é ter um bolo pequeno que seja, mas um monte de gente para quentar parabéns para você, ao seu lado, e repartir cada um pedacinho do bolo, mas comer junto, quentar o frio e requentar o pão, mas comer com vocês, pessoal, quem vai, deixa a saudade, mas quem fica, dá apoio, se unam, se apeguem às pessoas, melhor, amem sem se apegar àquele apego, vocês entenderam o que eu quis dizer, se fortaleçam nelas, o Gabriel e a Amanda são um ponto de apoio para o Marar, nossos filhos precisam de você, meu amor, eu confio que você vai cuidar deles para o meu bem estar, pedido maravilhoso da Deise, sábio, tocou num ponto correto de pedir para o Marar, olha essa daqui, essa afirmação da Deise, para mim, para mim, tenho ido te ver nas noites mal dormidas, continuação da mesma questão 160 que a Deise deve estar lendo lá no Espiritual, encontra-se também olha só, então, vem receber a entrada do mundo espiritual, aqueles que tinham afinidade como o pai dela, o Antônio, e ele continua, encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena, vê os que estão na erraticidade, ou seja, nesse período de desencarnado, e vai visitar os que se encontram encarnados, a Deise está afirmando, meu amor, eu vou te visitar nas noites e te vejo lá em noites mal dormidas, eu vou nas noites mal dormidas, por quê? Para te dar apoio, meu amor, para te ajudar, para ficar ao teu lado, para te acalmar, mas todo mundo, então, pode fazer isso? Por que o André Luiz queria tanto vir ver a casa dele e não podia? Ela já falou, eu retive autorização de Deus, a Deise não é um espírito atrapalhado, perturbado, ela está muito equilibrada, está muito rápido o que ela está fazendo, e era uma mulher de extrema moral, o que mostra que escolha de religião é bobagem, o que é importante é espiritualidade, olha o que o Emmanuel fala, precisamos, em verdade, do espiritismo, maravilha, precisamos estudar alguma coisa, precisamos, em verdade, de espiritualismo, top, mas precisamos muito mais de espiritualidade, e quem dá espiritualidade? Nós mesmos, a busca pela verdade, a fé, que pode ser encontrada, na verdade, em qualquer religião, porque na verdade, ela não está na religião, está dentro do religioso, a Deise vem visitar o Marar porque tem autorização, tem equilíbrio e vem para ajudar, se a Deise viesse nas noites mal dormidas do Marar e perturbasse ele ainda mais, ou se perturbasse, não poderia vir, o pai dela não deixaria, o anjo da guarda não deixaria, ou os líderes espirituais, os que tem equilíbrio e sabem como ajudar, não deixaria? Nossa, pessoal, eu fiquei tão feliz com essa comunicação da Deise, tenho certeza que a Deise não conhecia da outra espírita, pessoal, porque ela era uma estudiosa católica, então ela não cogitava de vir visitar o Marar, ela não cogitava de fazer tal coisa, ela está dizendo isso porque ela está fazendo isso, ela está vivenciando, presenciando e vendo o que está acontecendo ali, e vejo, ela continua, venho visitar você nas noites mal dormidas, eu interrompi para ler a questão do oriúm dos Espíritos 160, a continuação, e ela fala, e vejo afrouxar suas forças interiores e me preocupa isso, me preocupa vê-lo, o amor dos meus caminhos, assim, quase querendo desistir, não, não desista da caminhada, olha só, pessoal, eu conversei com o Marar, não me parece ele ter confirmado de ter pensado em interromper a própria vida, em tomar uma atitude equivocada, de desespero, e encurtar a tua existência aqui, não, não me parece, e também não quer dizer que a Deise queira dizer isso, porque uma pessoa que ela fala, não está querendo desistir, é desistir dos planos, desistir dos filhos, desistir da luta, desistir de ser uma pessoa que está envolvida socialmente, o desistir aqui não representa só por fim a própria vida, porque você pode desistir do emprego, você pode desistir do relacionamento, você pode desistir de um monte de coisa, sem desistir da existência, mas o que ela pede, ela fala, não meu amor, não faça isso não, não desista disso, continua, continua vivendo, continua trabalhando, continua lutando ao lado dos nossos filhos, eu espero ver você bem, então ela fala, me vê, me preocupa, vê-lo, o amor dos meus caminhos, assim, quase querendo desistir, não desista da caminhada, você tem muito pela frente, e tudo vai se acalmar, e vamos juntos caminhar, porque não veja que seu caminho, meu amor, agora seja palmilhado apenas com suas pernas, com seus pés, palmilhado, olha que palavra, eu estarei lado a lado com você, como assim sempre foi, uma parte, não é que a Deise vai estar agora com a vida dela ao lado do Marara, aqui em espírito, e ele fazendo as coisas, e ela ali do lado, não, ela quer dizer, nós estamos no mesmo objetivo, você trabalha daí, eu trabalho daqui, nos encontraremos para frente, estar lado a lado, não é literalmente lado a lado, porque eles tem muito o que fazer, e o espírito da envergadura da Deise, pelo que eu noto, tem muito o que fazer, e deve estar muito ativa no mundo espiritual, muito talvez mais prestativa do que estava aqui na Terra, que já era uma mulher muito ativa, então, ela fala, estarei lado a lado com você, assim, é como se você tem uma pessoa que é seu parceiro, sua companheira, num relacionamento, não está com você naquele exato momento, mas está lado a lado, trabalhando, ela está trabalhando em uma coisa, ou trabalhando em outra, nós estamos morando em cidades diferentes, como muitos casais, eu vejo que por um período viveram em cidades diferentes, estudando, cursando suas faculdades, e depois para frente se uniram, tranquilamente, compreensível o que a Deise está falando, e acalme-se, eu estarei lhe mostrando que eu estou ao seu lado, e que nossos planos precisam prosseguir, maravilhoso, sou eternamente grata ao seu coração, a Deise, o Marar comentou, ela nunca foi de reclamar, ela era uma mulher que tinha muita gratidão, e ela confirma, sou grata a você, meu amor, tem um trecho no podcast, por favor assista, é muito complementador, é muito bonito, que a Deise fala num diário que ninguém estava pensando em ler, ou que pelo menos não pensando no desencarno, ela escreve, e ela agradece um dia que ela não estava muito animada, mas que ela se animou porque o Marar, o meu amado esposo, acordou antes de mim, fez um café gostoso para mim, o meu lindo, e eu acordei com o cheiro do café do meu lindo, e ele me empolgou, e me levou na oficina de oração, ou me levou para o deserto, que era uma prática que entre os católicos eles se fazem, que ficam ali algumas horas, só em meditação, sem conversar com ninguém, em prece, representando aquele momento em que Jesus fica no deserto, cara, olha que é da prática linda, olha a espiritualidade de uma mulher dessa, que fazia essa prática, que meditava, que ficava em silêncio, conversando consigo mesma, aumentando em contato com o nosso Criador, e ela então, olha que pressupo, fotografia profunda e longa, me vi todos esses anos em aulas de aprendizados com você, que é o meu grande sentido de viver, energia para o marar, e o nosso amor é muito maior do que esta dor, oh caramba, isso é profundo, o amor é superior, não é derrotado pela morte, a morte derrota só o corpo físico, que seria derrotado, e que precisa ser derrotado uma hora, se eu posso chamar de derrota, na verdade, o amor não, prossegue, traz uma psicografia, continua vinculado, se amando, vem as noites ver, se encontram em emancipação da alma, e a hora que chegar a outra derrota do outro que estiver aqui, vai ao mundo espiritual e se encontram, e ela fala, o amor é maior do que esta dor que quer tomar conta do nosso peito, não esqueça, não esqueçamos disso, dois pontos, o que Deise? Nosso amor é mais forte do que todos os espinhos da vida, conforto, ouvir isso pessoal, não dá pra vocês, pra mim dar uma confiança tão boa, tão boa, sabe quando eu acho que nós estivermos mais maduros, amadurecidos, espíritos mais senhores de si mesmo, vamos olhar pra trás e falar, puxa vida, senhor, quanta coisa que eu fui infantil, tudo bem, ser infantil não é nem um crime, mas quanto medo eu passei com o senhor ao meu lado, lembra a música do Rapa? o mar escuro é, trará o medo lado a lado com os corais mais coloridos, valeu a pena, valeu a pena, por que que ela fala isso? o mar escuro trará o medo lado a lado com os corais mais coloridos, quer dizer, o mar escuro, eu tava tão perturbado, tão assustado, eu não tava conseguindo enxergar nada, aquele mar escuro, e quando amanheceu o dia, quando iluminou, eu tava ao lado dos corais mais coloridos que eu já vi na vida, a paisagem, o cenário mais lindo, a morte, pessoal, vai proporcionar um reencontro e lembre-se, a hora que vocês desencarnarem, vocês vão guardar essa informação, que eu falei e eu acho que é verdade, não há na terra emoção maior que se compare, pode saltar de paraquedas, pode fazer o que você quiser na vida, pode descer em tobogágua, pode cantar parabéns pra você e viver aniversário, pode fazer o que você quiser, pode namorar, pode fazer o que você quiser, não há uma alegria que se compare, não é maior, nem que se dá pra comparar a emoção de reencontrar amores que se foram no mundo espiritual, imagina quando você desencarnar e chega lá e encontrar pai, mãe, esposa, ou filhos, ou quem que você ama e todo mundo te esperando por um grande momento, você acha que vai ser ruim, cara? o mar escuro está trazendo medo lado a lado com os corais mais coloridos, beijo com carinho nossos filhos e estou bem assistida pelo meu pai Antônio, olha que bonito, beijo com carinho nossos filhos, são seus companheiros, os que estão encarnados com você, eu estou bem assistida com meu pai Antônio, tem time do lado de cá e do lado de lá, nós estamos amparados, nunca Deus nos deixou ficar abandonados, nós sempre estaremos com pessoas que nos amam, tem todo sentido, fique com, beije, ou seja, tenha, tenha amor, doe amor, receba amor, beije com carinho nossos filhos, que eu estou bem assistida pelo meu pai Antônio, a família aqui, pai e filha, nós estamos unidos aqui, vocês se unam por aí, daqui a pouco estamos juntos todos nós aqui, bonito, creio com meus botões que restabelecer caminho sempre é possível, não damos forma, isso aqui, volta e percebe como o Marar reconhece, não damos formas para objetos que estavam desfigurados, era hábito da Deise pegar uma coisa que se quebrou, um vaso e consertar um objeto que estava ali desfigurado e dar uma nova forma, e assim, isso é um detalhe, tão um detalhe, pessoal, que fica, que fica difícil tentar desmentir, né, somos dois corações que precisam ser reconstruídos, com a aceitação de uma ordem superior, olha a sabedoria, como que eu restruo, como que eu reconstruo o meu coração que foi destruído? Pela aceitação de uma ordem superior, é o que o Richard Simonetti conta, ou nos explica, no livro dele, é quem tem medo da morte, que ele fala, submissão à vontade de Deus, a única maneira de você reconstruir, continuar no caminho, é não brigando com Deus, é ter submissão, pai, faz a tua vontade, não faz a minha, se o Cristo, que é o Cristo, falou isso, por que eu não vou aceitar? Então, reconstrua, aceitando, uma ordem superior, eu que fui o desencarnado, a Daisy diz, estou aceitando já, e estou te pedindo, meu amor, aceita, porque é uma ordem superior, e vamos embora, e não, e essa ordem superior, não me tirou do seu caminho, não, o que que é uma coisa, você fala, eu perdi uma coisa, você considera, que você nunca mais vai encontrar, mas quando você encontra, você não fala assim, nossa, eu achei que eu tivesse perdido isso, é, eu achei que eu tivesse perdido, mas agora que eu reencontrei, vi que eu não tinha perdido, por isso que nós, doutrina espírita, não aceitamos muito, quando você fala, eu perdi meu pai, não, você se separou momentâneo, mas ele está, num lugar tranquilo, você vai encontrá-lo, então não se perderam, vocês não estão juntos agora, mas quando você, ah, onde que está o seu carro, está na garagem, ele está perdido, não, está na garagem, onde é que está seu relógio, o relógio está na gaveta, do meu, da minha cômoda, ah, está lá, está, está lá, está perdido, não, está lá, perdido, quando você não sabe onde está, e não vai mais encontrar, então ela diz, não me tirou do seu caminho, vamos juntos mudar nossos, nossos caminhos, o Maracu concorda, é bonito quando eu ver esse amor unido em eles ainda, não foi o que sempre combinamos, de que o nosso amor tudo venceria, e ele concorda, sim, e se emociona, e toma só aquele choro sentido, conto com a sua força, junto de nossos filhos, é importante para a Deise, uma mamãe, que ama os seus filhos, que o papai cuide deles, poxa, eu conto com você, conto com a sua força, com quem mais eu poderia contar, nós temos amigos, nós temos, eles têm tios, eles têm os padrinhos, mas você é o porto seguro deles, você é o pai deles, eu conto com você, para, com sua força, para ajudar os nossos filhos, né, uma preocupação de mãe, que atende o interesse dela, e também fortalece muito o Maracu, porque pelos filhos, eu tenho filho, posso dizer, cara, pelos filhos, você levanta de manhã, você enfrenta uma tempestade, você vai ganhar teu pão de cada dia, por ele, por mim, eu talvez nem fizesse tanto, por ele, a gente faz, é maravilhoso, a força que um filho dá para a gente, fique por aí, com os pés firmes, não vim antes do tempo, Deus não erra, não erra jamais com seus filhos, é isso mesmo, Deus, nosso pai não erra, nós erramos na interpretação, ele não, aqui mostra muito bem, quando ela fala, Deus não erra, Deus não erra jamais, a fé que ela tinha no pai, e ela escreve no diário dela, que o Maralho leu no podcast, a perfeição de Deus, o amor de Jesus, somente nosso Cristo pode fazer, a confiança que ela tinha na fé católica, a confiança e força que ela tinha no nosso pai, no nosso Cristo, isso ela representa aqui, isso é maravilhoso de um ser humano ter, com o meu amor, e note um detalhe, não tem ideia assim, ah, a Deise era católica, sobre a católica, então vai entrar na fila aí, para trazer a psicografia, quem falou, quem falou que tem essa preferência, a Deise é uma católica, tem pessoas que estão da Umbanda, tem pessoas que são espíritas, tem pessoas que são protestantes, e que traz psicografia, e é uma mistura, ninguém tem, e consegue estabelecer, ah, traz psicografia, porque não consegui ainda, já torci tanto para as mamães, e às vezes a mamãe não recebe, já torci tanto para, e não recebe, e traz uma lá, que eu não consigo estabelecer, porque que esse veio, e que aquele não veio, pelo meu conceito, sabe quando você está tentando, criar uma teoria, por que que acontece chuva, e você percebe, que a teoria está furada, como um movimento, de um planeta, que tinha que estar lá, e dar um eclipse, naquela hora, e não dar um eclipse, porque a tua correção está errada, eu não encontrei, a explicação, por que que uns trazem, outros não trazem, mas não é o quesito, de ter essa, ou aquela religião, a psicografia, é trazida, por um certo, quesito, que só Deus tem, ou só os bons espíritos, se tem, eu não tenho, e também, quem sou eu, para tentar, supor qualquer coisa, nesse sentido, com o meu amor de sempre, e admiração, que sempre nutri, pelos valores morais, isso é verdade, o Marar disse, que a Deise, respeitava demais, os valores morais, da família, os valores morais, de um marido, os valores morais, de uma esposa, de filhos, de um pai, de uma mãe, a família, para ela, era sagrada, a sagrada família católica, e é realmente sagrada, eu concordo com a Deise, dou 100% de razão, para ela, nós, nós respeitamos demais, os valores morais, e é isso, que dá a diferença, da Deise, ter esse equilíbrio todo, ela não era uma mulher, desregrada, ela não era uma mulher, que feria valores, não, ela respeitou, ela lutou, ela se esforçou, para ser o mais digna possível, como ela foi, e por isso, tem esse mérito todo, de trazer uma psicografia, deste nível, e de estar, com essa, com essa liberdade espiritual, que ela já está, em poucos meses, em desencarno, vamos fazer uma comparação aqui, não sei se justa ou injusta, o André Luiz, que trouxe toda essa obra, que está aqui atrás, que vocês podem ver, anos no umbral, ele ficou, a Deise, em menos de seis meses, já está trazendo uma psicografia, está equilibrada com o pai dela, já está visitando o seu esposo, e sua família, para as noites mal dormidas, ou seja, nas noites que está tudo bem, ela não precisa se preocupar, nas noites mal dormidas, ela está ali, menciona isso, prova isso, e a gente fala, uau cara, então, passar pelo umbral, uma regra, então, sofrer na pós-morte, não é uma regra, não, sofrer na pós-morte, a regra, se você sofre aqui já, e tem uma vida, sem valores morais, e ela enfatiza, com o meu amor de sempre, e admiração, que sempre nutri, pelos valores morais, olha a dica que ela está dando, sou sua, para toda a eternidade, como de várias formas, eu pude lhe dizer, aqui, aqui me parece uma coisa, tão íntima do casal, sou sua, de toda a eternidade, como de várias formas, eu pude lhe dizer, o que são essas várias formas, não sei, o Marar sabe, num momento íntimo, entre marido e mulher, ela pôde dizer, que ela era sua, para toda a eternidade, num café da manhã, ele, vendo ela tomar o café da manhã, que ele fez, ela pôde dizer, que ela era dele, para toda a eternidade, num momento, que eles estavam viajando juntos, numa prece, nas viagens, que ela gostava de fazer, e que o Marar fez essa viagem, até depois sozinho, bacana, e tenho certeza, que a Deise estava ali com ele, está tudo contado no podcast, ela diz, de várias formas, que eu pude lhe dizer, mostrando para ela, eu não preciso me expor aqui, meu amor, ou nos expor, mas você sabe do que eu estou falando, você sabe nossos momentos, onde eu disse para você, que sou sua, de toda a eternidade, e lhe digo mais uma vez, e faz o Marar desabar, daquele jeito, que na verdade era, a destruição para a reconstrução, porque assim é a lei, primeiro vamos destruir, aquele pensamento antigo, aquele pensamento, que judiou de mim, e reconstruir um homem, maravilhoso e forte, como o Marar está, quem conhece o Marar, sabe do que eu estou falando, quem convive com o Marar, confirma o que eu estou falando, um homem que se reconstruiu, um homem que continua religioso, mas com um pensamento, muito mais aberto, muito mais voltado, para o que busca a verdade, e muito mais, confirmando, com sua esposa, que a vida continua, e que não acaba, a partida física, não rompe os laços de amor, que construímos aqui, como a própria Deise nos diz, o amor é mais forte, que os espinhos da vida, e essa força nos sustenta, mesmo diante da dor, que possamos lembrar, sempre com carinho e gratidão, daqueles que partiram, pois eles continuam ao nosso lado, amparados por uma força maior, fiquemos firmes, com a certeza, de que Deus não erra jamais, e que assim como a Deise, nossos entes queridos, continuam a nos guiar, e a nos inspirar, do outro lado do véu, sigamos com fé, amor, e esperança, Deise Marar, minha amada amiga, que eu não conheço pessoalmente, mas nos conheceremos, muito obrigado, por você ter escrito, essa linda psicografia, essa carta amorosa, para o seu esposo, e para todos nós, esse ensinamento seu, é na prática, aquilo que venho estudando, aquilo que venho tentando aprender, e espalhar, e entregar, com toda sinceridade, a todos aqueles, que estão conectados, neste canal, e que buscam, ouvir, as palavras de alguém, que tem boa vontade, mas a sua confirmação, me enche de esperança, que nós continuaremos vivos, e que as boas ações, aqui na terra, serão recompensadas, que a lei de causa e efeito, existe e é justa, e que Deus nunca nos desampara, são cartas, assim como as suas, que me fazem, ser mais feliz, meus amados, muito obrigado, por mais este vídeo, obrigado por estarem conectados, e comentem o que vocês acham, que é importante comentar, perdoem-me, alguma coisa, que eu deixei passar, alguma coisa, que não foi bacana, que eu falei, pode saber, que tem um homem, imperfeito aqui, se dedicando com boa vontade, se foi bom, se você gostou, curte o vídeo, comenta, compartilha, que a gente vai fazer isso, para mais pessoas, um beijo a todos, e todos com Deus, até os próximos vídeos.